Você está perdendo dinheiro e nem sabe disso. Fala galera, eu sou o Felipe e hoje vamos falar sobre e-mail marketing. Você já sabia dessa? E como essa estratégia pode ajudar você a trazer muitos bons resultados ao seu negócio online. Além disso, a gente vai te explicar alguns tipos de campanhas fora do convencional para você sair faturando e se diferenciar da maioria dos seus concorrentes. Mas antes de começar, já se inscreva no nosso canal e clica no gostei aqui embaixo que ajuda muito a gente. Tenho certeza que você vai curtir muito esse conteúdo. Sem enrolação, bora lá começar. 1. E-mail marketing, o que é? Se você ainda está perdido no assunto e não sabe o que é e-mail marketing, não tem problema. Eu vou te ensinar. E nada mais, nada menos é, porque está no nome, né? E-mail marketing, é o marketing por e-mail. E as principais formas de como o e-mail marketing é usado é para manter a comunicação direta com o lead e principalmente através desse e-mail que você vai mandar você pode ter uma variedade de mensagens que você pode chamar ele principalmente para fazer uma recompra chamar ele para o carrinho abandonado você pode conversar com ele principalmente pela questão de, por exemplo vamos supor que seu cliente entrou na newsletter e ele quer receber notícias e informações dos produtos novos mas a gente já vai entrar nesse assunto. E sim, pode tirar da sua cabeça aquela ideia de que o e-mail marketing acabou. E-mail não serve só para recuperação de carrinho e para mandar a notificação que o pedido está ok, tá bom? 2. Tipos tradicionais de campanhas de e-mail marketing Existem diversos tipos de campanha que a gente consegue fazer por e-mail marketing mas as principais e mais comuns são, como eu comentei, a newsletter que nesse tipo você envia um e-mail, ou seja, ela vai cadastrar o e-mail dela ali para você conseguir mandar novidades semanalmente, mensalmente ou quinzenalmente e dependendo da sua estratégia aqui, você pode trazer conteúdos mais profundos e atualizações sobre o seu produto ou serviço isso porque ela te deu a autorização para você fazer isso E-mail de lançamento Esse conteúdo é bem específico e vai abordar apenas novos produtos ou serviços que forem lançados inclusive produtos lançados recentemente E vale a pena falar todos os pontos importantes sobre as novidades que você está lançando também para esse cliente porque afinal, você pode imaginar que muitas pessoas não leem mas com certeza, se você está mandando e-mail e está vendo o resultado, ela está lendo E-mail de boas-vindas Esse tipo de conteúdo é essencial para trazer novos leads e fazer com que ele se sinta bem acolhido Assim, você já começa iniciando um bom relacionamento com ele e mostrando o que ele importa para você Além disso, quando o cliente está nessa fase, tem muito mais chances dele comprar o seu produto então aproveita para apresentar muito bem o seu negócio e a proposta do que você está vendendo 3. Campanhas diferentes que podem trazer resultados muito bons para você E além do normal Esses e-mails tradicionais existem muitos que nem sempre são feitos mas podem trazer um resultado muito bom para o seu negócio como por exemplo, e-mails de cupom de desconto e-mails exclusivos, inclusive em datas comemorativas Ou seja, aniversário da pessoa, natal, ano novo e também informações sobre promoções de produtos Tudo isso você consegue explorar por e-mail marketing Por último, mas não menos importante, vale muito a pena você realizar campanha de reengajamento de leads Ou seja, o famoso e-mail marketing Como aqueles e-mails lá de sentimos sua falta, sabe? Então isso mostra para o seu lead que você ainda está ali e que pode encorajar ele a voltar a interagir com o seu conteúdo Então se ele não estiver mais interessado também no seu tipo de conteúdo Ele pode se descadastrar sozinho Ele vai descer até lá embaixo no e-mail E aí ele mesmo se descadastra da sua lista de e-mails promocionais E aí, você curtiu esse vídeo? Essas foram algumas ideias muito diferentes para você utilizar no seu e-mail marketing Inclusive você consegue fazer tudo isso dentro da Cartpanda Ou seja, com a ActiveCampaign Ou até mesmo pelo próprio sistema de e-mails automáticos Que a gente tem aqui dentro da nossa plataforma Você ficou com alguma dúvida? Manda aqui embaixo que eu quero saber o que você tem de dúvida Se eu posso te ajudar em alguma coisa Ou até mesmo se você tem alguma dúvida que é sobre o dashboard Ou sobre essa função específica Pode chamar a gente lá no dashboard No canto inferior direito tem a galera do suporte que pode te ajudar Inclusive se você tiver alguma outra dúvida que a gente consiga tirar de você Pode mandar no Instagram que a gente também vai te ajudar Beleza? Então já deixa o like aqui embaixo Aqui, sempre aqui Deixa o dedo no like aqui embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho Porque isso vai ajudar a gente a trazer conteúdos muito tops para você Inclusive muito, muito, muito conteúdo de valor Já quero ver você no próximo vídeo E até mais